Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, presidente Abner, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Paulinho, vou sair um pouquinho do meu tempo para complementar um pouquinho o que você falou e cobrar aqui publicamente a vigilância sanitária. Muitos sabem, sou médico, mas sou empresário. Tem uma empresa aqui onde, Flavinho, mantenho o emprego e consegui manter a duras penas, nesse tempo de crise, o emprego para 60 famílias. São 70 funcionários que trabalham na nossa empresa, que não é uma empresa grande, é uma empresa pequena. E a vigilância sanitária bate lá duas vezes, três vezes por mês para tentar caçar alguém sem máscara para aplicar uma multa, algum tipo de multa. A última vez que foram, nos multaram em 10 mil reais, porque estava chegando um cliente sem máscara e tinha um funcionário dos 60 que tinha abaixado a máscara e a gente foi para cima dele, até se ele não tivesse cumprido as regras que a gente já tinha determinado, ele ia ser mandado embora. Mas aquilo lá não procedia. E a gente fez todos os procedimentos que nem é necessário fazer. A gente mede a temperatura de todos os funcionários, todos os dias. Existem cartazes pedindo, falando da obrigatoriedade do uso de máscara. Então a gente não sabe. E daí a gente começa a ver o disparate que é, e eu vou criticar sim a vigilância sanitária. Quando alguém quer empreender, quer abrir uma empresa e necessita da liberação do alvará da vigilância sanitária, eles demoram seis meses, um ano, para se fazer uma vistoria. Agora, quando é para multar, o cuidado do empresário, o coitado do empresário, ah, mas daí é cinco minutos. São essas distorções, são esse tipo de ações que prejudicam a nossa cidade e fazem a nossa cidade andar para trás. Mas agora nós vamos ficar em cima disso aí também. Quero começar meu tema livre hoje falando de um assunto muito importante. Nós tivemos semana passada na Casa do Curativo. Pode colocar o vídeo, por favor. Gostaria aí de agradecer o senhor Dalmo Garcia, a senhora Marilza Zampieri, a Marilda Serrano e a senhora Lilian Silva, que nos receberam muito bem. A gente já tinha tido lá em outra oportunidade e eles nos chamaram aí para a gente conhecer as demandas. E lá, Valmir, tive uma ideia, vou levar isso para frente, num convênio que a gente pode fazer entre Santa Casa e Casa do Curativo por conhecer a saúde do nosso município, por conhecer as regras de saúde. Uma regra que pode a Santa Casa ter uma lucratividade com o trabalho que é prestado na Casa do Curativo e a gente tornar aí a Casa do Curativo autossustentável para que eles recebam o atendimento que eles fazem quase que muitas vezes gratuitamente para a população SUS dependente da nossa cidade. Também falando mais um pouquinho do nosso trabalho como fiscalizador, pode colocar o vídeo do ponto de ônibus aí, por favor. Esse ponto aí fica lá na Avenida José Roberto Moreira, próximo ao 1101. Ali próximo às fábricas Ball Corporation e a Sebrasse. Além de ser muito utilizado pela população, também é utilizado pelos trabalhadores das indústrias dessa avenida. E nós já fizemos várias cobranças. Vou pedir encarecidamente, novamente, ao secretário de mobilidade urbana, Edinho Guedes, para que faça as manutenções pertinentes e coloque ali um ponto de qualidade para os munícipes que ali necessitam desse serviço quase diariamente. Falando em outro assunto de extrema importância, entramos no mês de setembro e nós fizemos um projeto muito importante em 2018 nessa casa. O projeto que instituía no município o mês do setembro amarelo, que é o mês de combate e a prevenção à depressão ou suicídio. E instituímos o dia 10 de setembro como o dia municipal da prevenção ao suicídio. Para quem não sabe, a origem amarela do setembro amarelo, ele aconteceu em homenagem a um menino de 17 anos chamado Mike M., que morava nos Estados Unidos, ele tinha uma habilidade mecânica muito grande, Abner, ele tinha reformado ali um Mustang 68 e pintou esse Mustang com a cor amarela. E logo depois ele veio a se suicidar. Nem seus familiares, nem os amigos perceberam que ele tinha pedido vários pedidos de ajuda. E durante o funeral, eles montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a seguinte mensagem, se precisar, peça ajuda. Isso se disseminou mundo afora e a cor amarela e essas fitas, elas se disseminaram como uma forma das pessoas pedirem ajuda. E a Organização Mundial de Saúde diz que cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados, se as pessoas tivessem sido escutadas. A gente vê nesse tempo de crise, de pandemia, as pessoas muito em casa, a gente observa um número muito grande nas ocorrências atendidas principalmente pelo SAMU, em casos de suicídio ou de tentativa de suicídios. Esse efeito de solidão aí, de confinamento, tem um efeito devastador na vida de muitas pessoas. E nesse sentido, gostaria que todos prestassem atenção no vídeo que vamos mostrar agora. Com frases, no que as pessoas falam, muitas vezes sem saber, mas que acabam machucando as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, ansiedade, depressão. Precisamos tomar cuidado e ser empáticos. A regra de ouro deve ser o nosso norte. E aqui, como existem muitos cristãos, todos conhecemos essa frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pode colocar o vídeo, por favor. Amar a Deus sobre todas as coisas Amar a Deus sobre todas as coisas Vamos prestar atenção daquelas pessoas que, às vezes, estão do nosso lado pedindo socorro. Falando ainda em outro projeto da nossa autoria, semana passada, quero agradecer, foi aprovado por unanimidade nessa casa, o projeto que proíbe a entrega de bebidas alcoólicas por via dos aplicativos de celular iFood, de rap, de bebidas alcoólicas para menores de idade. A gente sabe que o consumo de álcool na adolescência é totalmente danoso, até a formação do jovem, diminui a inteligência, diminui a possibilidade do jovem competir no mercado de trabalho, além de ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas. E a gente sabe o que acontece, todo mundo tem vários exemplos do que a droga, o consumo de droga, causa aí no meio do seio familiar das pessoas. Então, a gente vai estar sempre aqui defendendo as famílias e não tendo medo de fazer aquilo que é certo. A multa para quem vender vai ser de 6.900 reais, ela dobra com a residência e o estabelecimento pode ter o alvará caçado. Falando em emprego, muitas vezes vem gerar o apocalipse. Jacareí foi a cidade que mais gerou emprego no Vale do Paraíba no último mês. Foram 128 vagas de emprego, um saldo positivo quando comparados com São José, São José dos Campos vem na sequência com 121 vagas. Uma cidade três vezes maior que Jacareí gerou menos vaga que a nossa cidade. E nós somos a primeira do Vale do Paraíba. Isso é trabalho, isso é credibilidade. E são dados oficiais do Caged, do Ministério do Trabalho. Quem tiver dúvida pode acessar. Para terminar meu tema livre, a gente vem toda semana citando exemplos de jacareenses guerreiros que estão se virando nos 30 para, de alguma forma, botar o sustento dentro da sua casa nesse tempo de pandemia. E hoje eu vou dar mais um exemplo. Enquanto as pessoas vão nas redes sociais e diziam, Patrícia, que as pessoas passariam fome, passariam, fariam, nós teríamos ondas de saques, que teríamos mais gente morrendo de fome do que do Covid. Está aí a prova. Eu sempre confiei no povo de Jacareí e acho que o jacareense é um povo guerreiro. Bota aí para mim o vídeo da dona Marcela de Paula. Uma boleira talentosa, Valmir, e de mão cheia. Conheçam a história de Marcela de Paula. Olá, sou Marcela de Paula. Trabalho com bolos caseiros. Comecei a trabalhar com bolo no dia 1º de maio, em meia pandemia, porque o salário do meu marido diminuiu e eu precisava complementar essa renda. Então, fiz um curso online e comecei a vender os bolos. E tive um ótimo retorno. Fazendo os bolos, eu vejo que as pessoas ficam muito felizes em receber um bolo com todo carinho, que eu coloco muito amor fazendo esses bolos, e ver as pessoas gostando do resultado. Eu tive muito retorno financeiro e também a minha família estando unida, isso ajudou muito. e isso eu consigo passar através dos bolos. As pessoas sentem muito esse amor da família. Então, o que eu quero dizer para vocês, que nunca desista dos sonhos de vocês, mesmo estando agora na pandemia, que eu sei que foi um momento muito difícil. Mas, se a gente se unir e trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos, a gente se unir em família, a gente consegue passar por tudo isso que a gente está passando. E a gente vai vencer. Marcela é um exemplo de mulher batalhadora que uniu a família ao redor do seu trabalho, pois a palavra cativa, mas o exemplo arrasta. Obrigado, Marcela. Um exemplo para a nossa cidade e vamos botar nossa cidade de volta nos trilhos. Acelera, Jacare. Obrigado, Marcela. Obrigado.